Fala, meus amigos! Beleza? Primeiramente aí, bom dia, boa tarde pra você que vai ver esse vídeo, a hora que você vê esse vídeo, boa noite. Olha, quero dividir a minha felicidade com você. Sabe por quê? Porque a gente conquistou mais um material para o nosso canal do YouTube. Conseguimos comprar uma câmera profissional pra gravar todas as nossas pegadinhas de rua, nossos vlogs, nossos vídeos, bacana. E olha, quero dividir com você, porque essa conquista é minha e essa conquista é sua, que está escrita aqui no meu canal do YouTube, Marcelo Brades Souza. Gente, continua se inscrevendo, continua assistindo meus vídeos, continua compartilhando com seus amigos, me ajudem nessa batalha, porque com certeza, se nascer o Marcelo no YouTube, em Duque de Caxias, ele vai fazer muita diferença na vida de todos. E olha, me seguem no Instagram, Marcelo do YouTube. Preciso muito que você me siga lá, porque meu Instagram está sensacional. Já passamos dos 40 mil seguidores e eu preciso do seu carinho também, tá bom? Gente, ó, beijo no coração de vocês. Está sendo incrível essa experiência aí de estar no canal do YouTube. Está sendo incrível a experiência de eu estar na rua com o povo e o povo reconhecendo meu trabalho e você também. Eu só tenho só agradecer a todos vocês, que são meu público de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Campo Grande, Madureira, São Gonçalo, Niterói, Cabo Frio, Saquarema, todo o Brasil, tá bom? Se eu esqueci de falar em algum lugar aqui, que vocês me perdoem, porque é muito lugar que eu vou e é muito lugar que a galera me abraça, pede foto. Pô, tá sensacional, gente. Continuem me acompanhando na rede social, porque vem aí a temporada de fevereiro, pegadinha e pegadinha e pegadinha, que vai ser top de linha, valeu? Vamos lá, se inscreve no meu canal, Marcelo Brassoz, eu vou deixar aqui no rodapé desse vídeo o meu Instagram e o meu canal do YouTube, para você me acompanhar e ou então você clica aqui no link aqui em cima, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho e ó, continua me acompanhando, que vocês vão ver muita coisa boa ainda no meu canal do YouTube, tá bom? Beijo, até a próxima.